É rapaz, parece que é semana que vem que a Comembol vai decidir com quem fica, Libertadores, Sul-Americana, a proposta da RedeTV interessa ou é melhor a Globo? Acompanha o vídeo pra você saber tudo aqui. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando, Nobel, trazendo a notícia pra vocês, Sérgio Maurício falando pelos narradores brasileiros, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e tem notícia aqui chegando. Semana que vem a Comembol quer decidir quem fica com os direitos depois da rescisão de Globo e da Zon. Fica ligadinho aí. Vamos lá, antes de tudo eu quero logo fazer um merchan se você não acompanha, porque essa notícia saiu lá no site dos narradores brasileiros, narradoresbrasileiros.com.br Então vai lá e siga nossa página pra ficar por dentro de todas as notícias do jornalismo esportivo, sobre as emissoras, todos esses bastidores, que é o que a gente traz e é especializado. Então, nos últimos dias, a Comembol iniciou conversas com a Globo. A Globo fez uma proposta mais próxima da realista, que era um antigo valor que ela pretendia novamente chegar mais próximo, que ela ganhava 90 milhões de dólares lá no total. Ela tinha a Sul-Americana e a Recopa vendidas para a da Zon e tinha a Libertadores vendida para a Globo. A Globo que já foi detentora até das duas em TV aberta e TV paga. Aí a da Zon tinha conseguido o direito da TV paga, mas aí, depois da rescisão, por conta de toda a pandemia, se abriram novas conversas e surgiram outros interessados. A Comembol até pensou na possibilidade em abrir duas emissoras de televisão, tá? Tipo, distribuir para duas, para ver se o valor chegava mais próximo do real. Mas as emissoras também não gostaram das propostas, muito menos no caso a Globo. Todas as emissoras querem exclusividade no seu meio. Isso porque também notícia aqui nos Narradores Brasileiros, inclusive eu fiz vídeo aqui nos Narradores Brasileiros contando para você que a Rede TV estava disponibilizando, viabilizando uma oferta para obter a Libertadores lá na TV aberta e na sua TV fechada. Não deu certo, tá? Por enquanto a Comembol deixou de canto. Ela também ofereceu a Disney, né? A Disney que é dona dos canais Fox, dos canais ESPN. E também a Disney não se interessou tanto. A Disney olhou com carinho, com cuidado. O que mais interessou a emissora, inclusive, foi a Sul-Americana, mas as conversas ainda estão empacadas. Por quê? A Comembol está dando preferência à Globo por conta da parceria de longa data, de Sul-Americana, de Libertadores. Mas elas ainda conversam depois da rescisão da Globo por conta da pandemia, né? Lembrando que a Globo rescindiu contratos com o Flamengo, rescindiu contratos com o Campeonato Carioca, rescindiu contratos agora com a Libertadores. Não está fácil para ninguém. Essa pandemia realmente pegou todo mundo de surpresa. E agora, o que vai acontecer? O que vamos saber? Semana que vem vamos ter uma resposta definitiva baseada já nessas ofertas que tivemos, né? Se a Disney vai conseguir alguma coisa, se a Rede TV vai conseguir interessar a Comembol na sua proposta, se a Globo vai viabilizar que aconteçam essas duplas transmissões em TV fechada, TV aberta, né? Assim, vamos dizer. Ou se realmente só vai rolar para a TV Globo, se de novo a oferta vai ser aceita, porque a Comembol já viu que não vai chegar próximo novamente do valor que tinha antes. É irreal para ela. Nesse momento, ela vai ter que ceder um pouco, infelizmente, contra a sua vontade, porque ela até se interessou na proposta da Rede TV. Mas o que está aparecendo, pelo menos para mim agora, eu, Sérgio Maurício, podendo dizer para vocês, né? Que ela ofereceu o pacote, ela viu que a Globo não queria, rescindiu, e gerou um ciúminho na Globo, né? Jogou assim, ó. Galera, quem vai querer? Tem aqui, ó, Sul-Americana, aí jogou ali na Disney, aí a Rede TV se interessou, a Dazon até olhou de longe, mas não chegou perto de novo, porque também tinha rescindido o contrato. A Globo viu que ia perder muito direito, já estava perdendo o Campeonato Estadual, até de Paranaense, Flamengo, está com alguns problemas no Campeonato Brasileiro por conta da Turner. A Globo, ó, opa, vou chegar antes que a galera, gerou o ciúminho, foi. E aí agora elas estão em conversas, ou seja, praticamente a Comembol espera pela notícia aqui, a resposta da Globo para ver se elas vão se entender, se vão entrar em acordo, mas concorrentes existem. Ou seja, se a Globo não trouxer uma proposta tão agradável como quer a Comembol, se as duas não se entenderem, não se engane que isso vai parar em outras mãos. Ó, e só para detalhar, né, a proposta preferida, a queridinha da Comembol, vamos assim dizer, é a da Globo, que é a proposta de novo por 27 jogos, né, dentro do seu calendário, quarta e domingo, que geralmente são os que a Globo transmite, óbvio que às vezes tem algumas exceções, mas depende, né, de seleção brasileira, jogos importantes, que às vezes acontecem sábado e quinta-feira, mas são 27 jogos exclusivos, tanto na sua TV paga, quanto na sua TV aberta. Conclusão da história final, vai depender tudo da Globo, se ainda tem interesse em continuar com a TV por assinatura, no caso os canais e Sport TV, né, o seu grupo GloboSat, que agora é só o grupo Globo, continuar com a TV paga, com as transmissões de Libertadores e também de Sul-Americana, e se resolver na exclusividade da TV aberta. Parece que as duas vão se entender, é o que tudo se encaminha, mas como eu falei, existem propostas da RedeTV e interesse, não proposta, interesse quando foi oferecido pela Comembol da Disney. Então acompanha, segue o nosso canal pra você saber mais notícias como essa, não deixe de perder. Eu, Sérgio Maurício, comentarista, narrador, já falei aqui em vários vídeos pra vocês, sou dos canais NBO, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seguir nosso Instagram, narradores brasileiros com dois S, e o nosso Twitter, narradores B, que lá também tem todas as notícias emocionantes, e o nosso site, narradoresbrasileiros.com.br. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês gostem, e semana que vem é o prazo de decisão. E aí, deixa seu palpite nos comentários, que aí depois a gente pode, sei lá, botar uma enquete, fazer uma live surpresa no Instagram, pra gente comentar um pouco mais sobre isso e debater, pra ver se vocês acertaram nos palpites ou não. Eu vou ficar que a Globo vai querer e vai aceitar, e vai ser aceita a oferta da Globo pela Comembol. Deixa a sua aí embaixo.